Bom, gente, boa noite. Boa noite. Tá me perguntando? Isso é 10 minutos, 7? 10 minutos. Então, eu vou começar falando um pouquinho do funcionário, depois do Rafael vai falar um pouquinho das 5 dicas, né? 5 técnicas. 5 técnicas. Vocês jogam falada de uma frase que é a simplicidade é o último grau de sofisticação? O grau de sofisticação, né? Você vem em sala, vai tentar ver com o que a gente faz, né? Você tenta inventar, né? É uma coisa muito complexa. Mas, normalmente, a saída mais simples é a primeira saída. Normalmente é. O Renata 20, entre outras coisas, ele inventou também o que a gente vai falar hoje. Que é o sonário. Então, a ideia do sonário era pra descobrir se você tinha lá algum obstáculo, uma nave ou tudo. A ideia era descobrir uma nave naufragada. Mas, hoje ele é usado pra, os sonários hoje em dia usaram pra você driblar aí com os obstáculos. Né? Muita gente nem tá aqui no nosso país, né? Tá fora e, às vezes, ela quarteiza, quinteiza o serviço. Então, é bom você ter uma maneira, não seja abraçal, né? De você conferir a qualidade desse código. De você poder exigir de alguém, ou de uma equipe, ou de uma empresa, um certo nível de qualidade. Então, o sonário, a ideia do sonário é essa, ele vai ajudar a gente nesse sentido. Tá? E é muito legal se você quiser, se tem um projeto seu, você quer melhorar o seu código, a sua qualidade, você pode usar ele. Se você tem uma equipe, melhor ainda. Tá? Você pode adotar um processo, sugerir, né? Um processo de sua empresa, de, por exemplo, antes, se o projeto entrou em aceite, manda no sonário lá. Aí, pode tirar um relatório, aí, conforme for a qualidade do código, você veta ele o seu tipo de produção. Ó, ele vai detectar um monte de falhas, né? Vai, ele é bem legal. Acabou com o meu salário pra vocês. Tá? Então, basicamente, ele é, assim, ele, em si mesmo, ele só junta uma série de métricas. Eu não sei se vocês já viram algumas métricas do Navy mesmo, né? Quem faz esse Navy aqui? Todo mundo. O Navy, ele tem uma série de relatórios, né? O NDA, o FriendBudges, dentro dele, quando você põe lá em VMsite, ele gera o relatório da FML. Então, a ideia do sonar é você juntar isso. Tá? Só que ele faz isso de uma maneira interessante pra gente, né? Porque, se você vai exigir que uma equipe tenha uma qualidade do código, quando você exige isso, depois você vai querer que a pessoa arrume e você chegue de novo, né? Pra ver se melhorou ou piorou. Então, o Bolsonaro te ajuda também nesse sentido. Além dele ver as métricas, ele consegue ver se a situação melhorou ou piorou. Tá? Se ele consegue ver uma linha do tempo, até pra qualidade do seu projeto, do seu projeto, se melhorou. Tá? Isso também é interessante. Tá? Então, eu peguei aqui, antes de eu mostrar a demonstração pra vocês, eu peguei um print, você tem um próprio site deles, tá? Tá? Então, o que que ele faz? Então, você roda o projeto e ele sempre vai destacar algumas coisas, tá? Ele sempre vai aqui mostrar, aqui ó, o número de bugs. Aí, aqui ó, não dá pra ver direito, né? Mas ele mostra um comparativo. Tá? Então, se tá ali vermelho, ele fala assim, olha, a coisa piorou. Antes tava numa nota aqui, B. Aí, agora foi pra C. E o interessante é que, assim, ele já vem pré-configurado com algumas regras. Tá? Então, por exemplo, vamos começar com uma drástica, tá? Você tem lá um... Vou falar no caso de Java, né? Você tem, por exemplo, um if que pode dar um pointer set. Então, ele já fala, vamos pro ver, hoje é ideal, enfim, sei lá, já era, o intermedir já te avisa isso. Mas antes não era assim, né? Então, ele já consegue gerar um relatório e ele já vai te alavinar disso. Tá? E você consegue ver também, inclusive, até quem foi a pessoa que comitou, tá? Você consegue ver tudo isso aí. Daqui a pouco eu vou mostrar. Outras pontas. Isso aqui também não dá pra ver direito. Mas aqui, ele lista os problemas que ele encontrou no código, tá? Ele pode sugerir melhorias pra você. Isso é interessante também. Que ele não só aponta o problema, mas ele pode inferir, mostrar-se uma má prática, tá? Por exemplo, você abriu um string, que você tá fazendo, gravando o arquivo, você não fechou. Vai funcionar o código? Vai. Né? Mas na hora que vir a porrada lá, tem lá, sem arquivos de uma vez, que você vai ver problema no seu sistema. Né? Então, nesse ponto, ele vai te avisar. É bem legal. Tá? E outra coisa interessante é que ele, como aqui é um evento de um etapa de Java, claro, que é um foco em Java, mas ele é usado, ele tem várias linguagens. Então, eu trabalho numa seguradora e a gente tem muita coisa em Oracle, o Gelskab. Alguns plugins são pagos, tá? Ou esse, por exemplo, que era SQL, é pagos. O de Java é gratuito, todas as linguagens principais, assim, onde o pessoal trabalha é gratuito. Mas algumas, assim, mais específicas. Elf e VB, são pagos, também, não é muito barato. Mas ajudou bastante, assim, você tinha muito código e você tem uma série de regras para que você consegue customizar. Então, assim, projeto lá com 50 pessoas, mais de mil procedures, é legal. Então, a gente consegue dar uma... fazer uma análise bem legal e melhorar uma coisa. A gente ajuda bastante nisso. Tá. Aqui ele te dá uma visão de todos os projetos, tá? Aqui tem mais de um projeto. E outra coisa que a gente usa lá também na empresa, você consegue integrar isso com as ferramentas de DevOps, né? Então, você pode integrar lá, fez um build lá para publicar em desenvolvimento, ou em aceite. Tá? Ele pode fazer, você fala para o Gelsk, você fala assim, olha, vai lá e joga no Sonar. Porque eu já já vou mostrar para vocês como vai ser. É bem simples. E aí, ele pega e joga no Sonar. E aí, o desenvolvedor, ele vai lá no próprio Sonar e olha. E olha como está o código dele. Se melhorou, se está muito, como pode arrumar. Tá? Então, o deles. Bom. É... Legal, deixa eu convencer vocês, né? Pelo menos, dá uma olhadinha, né? Não é difícil. Então, o jeito tradicional é o download. A engine em si, antes eles até distribuíam o tal código. Agora ele já coloca uma... Tem um zip, que é um... Sobe um... Lembre-se é um jet, é um tomcat. Aí você já sai usando. Mas o jeito mais fácil que eu vou mostrar aqui é com o Docker. O Docker é a invenção do Docker. Depois que eu invento o Docker, você não quer saber instalar mais nada. Você chama Docker ali na boca. E aí ele atualiza lá o Docker file, você já pega a última versão. Até nesse laptop aqui, dez anos atrás, rola o Docker. Mas, claro, essa versão que eles dão lá é mais... Essa que eu vou rodar aqui é mais para o teste. Porque essas métricas, né? É interessante você gravar em um banco de dados mesmo. Aqui ele grava... Grava em um banco de dados em memória mesmo. Mas é interessante você gravar em um banco de dados. E aí, o que você precisa fazer? No seu projeto Java, então você tem um projeto Java. Você foi lá, você veio aqui, né? Subiu aqui do Docker run. Legal, você deu uma porta 9000. Aí você tem o seu projeto lá. Você vai na raiz, MVN, sonar das pontes sonar. Acabou. Fazendo na mesma máquina, ele vai procurando essa porta aqui na 9000. E vai mandar tudo para lá. Então ele vai calcular todas as métricas. Essas aí que eu falei, PMD, FindBuzz, mais algumas. E vai jogar para dentro o sonar. E o sonar, se ele estiver configurado, ele grava em um banco de dados. E o próprio sonar também, ele tem um conjunto de plugins. Para você entender o uso de GAS, então é um plugin. Para ele mostrar um relatório mais bonitinho. Você tem um plugin que ele é específico para Angular, por exemplo. Tem uma série de coisas específicas. E ele é assim, a maioria dos projetos aí, com Java, usam desse jeito. Se você tiver agora, tem o exemplo que eu falei com o Pellis Kelly, ou até fiz uns testes com o Delphi. Aí você usa esse cara que chama Sonar Runner. Então, ele vai fazer o que o Meilen faz. Então ele vai começar a varrer lá os arquivos e envordar lá as métricas. Bom, aí, para a gente fazer um teste, o que eu fiz? Eu peguei, eu baixei lá uma versão do Brent e da Dugida, eu corto a fonte do Jenkins. O Jenkins também é feito em Java, ele usa lá um firmware chamado Jelly, para trabalhar com XML. E o Jenkins, em si, ele não usa banco de dados. Ele grava tudo lá dentro do sistema. Então eu usei o código fonte dele para fazer uma carta no Sonar para a gente dar uma olhada. Então eu vou mostrar para vocês já aqui online. Aí eu tirei um print aqui de como ficou. E aí aqui, ele vai destacando o que você pode fazer. Então ele achou lá, aí ele sugere, a gente achou aqui um System Out e seria bom você trocar isso por um log. E, assim, tem várias coisas. Esse parâmetro aqui, né, você pode configurar se vale a pena usar ou não. Então é isso que é interessante. Às vezes tem parâmetro que é, por exemplo, assim, ah, você tem um if no seu código, se você tiver um comando só, você tem que colocar chaves. Aí você fala, ah, quem pessoal aqui é da programação em si, fala, não precisa, né, só tem um. Aí fica até menor, não sei, aí é questão de convenção, né. Cada um, cada empresa adota um. Aí você pode pegar e desliga essa métrica. Isso aí, isso aí para mim não é erro. É o meu projeto não é isso, então eu vou lá e tiro. Então, desse conjunto, você pode pegar e criar os que você acha importantes. Tá, inclusive tem muitos, tá, e o Sonar, ele vem com alguns. Aí você, se você usar as medidas, tem centenas. Aí às vezes é muita coisa, ele também fica, você quer melhorar seu código, você olha, tem trezentas coisas para arrumar, você fala, não, peraí. Então é melhor você dar uma filtrada mesmo. Tá, aqui, esse aqui, ó, é um dos gráficos que ele mostra, tá, lembrando que você tem os plug-ins que também tem novos gráficos, tá. Então o que ele faz, ó, isso que é interessante, ó. Aqui, claro que não dá para vocês verem, né. Mas aqui, ó, está escrito assim, linhas de código, né. Então é um gráfico de linhas de código. Então esse aqui é a lústica, né, essa classe aqui. O clipe, o ponto Java, desse projeto aqui do Gênesis, é o maior que tem. Tá, e aqui, ó, é da dívida técnica, né. Então, quantas horas que ele estima que você vai gastar para arrumar esse código que ele considera defeituoso. Né, então o que isso ajuda a gente? Você vê onde está a puxa. Né, então você vai bater o olho, qual é aquela classe que a gente precisa mexer primeiro. Né, qual é aquele monstrinho lá que deve ter um método só, trouxente o meu livro, que, ó lá, há grandes chances lá. Né, eu penso que isso aí é bom. Isso aqui ajuda também, principalmente se eu tenho um projeto muito grande, né, esse fica meio mascarado. Tá, aqui é onde você customiza os perfis, tá, que eu comentei com vocês. Tá, tem uma série de métodos aí, você pode ver aqui, é também, é só esse aqui. Tá, bom, vamos lá mostrar então a dívida pra vocês. Tá, então, vou tomar que funciona. Vou até fechar aqui, essa não é uma coisa nova. Ó, pra mostrar pra vocês como ele não é uma coisa nova. Tá, ó, isso aqui, olha a data aqui, ó, 2009. Sonar não é uma coisa nova, não é mentira. Porque só ele foi comprar pra uma empresa, Sonar e Cube, aí mudou o nome pra... Sonar não é uma coisa nova, tá, então aqui, ó, deixa eu mostrar, eu já... Como eu já baixei a instância, do docker, ela já tá aqui. Tá, ó, aqui a instância, ela já tá rodando, tá. Já tem aqui uma instância que eu peguei. Se vocês forem lá no link do docker hub, ó, isso aqui é uma informação interessante, ó, ele é um repositório oficial. Tá, então isso aqui não foi lá um cara que foi lá e montou o docker file, não. A empresa mesmo, ela garante. Isso é bom que ela vai manter atualizado também. Isso é legal. É aquele... Ele ensina aqui como você emitir, tá. Eles estão usando esse alpine, né, aquela seleção língua que você é bem enxuta, né. Aí pra ter uma performance boa. Tá, então o que eu fiz? Eu fiz um copy paste. Eu coloquei essa linha aqui. Eu só anusei essa porta aqui, que não é preciso. E mandei rodar. Tá, então aqui, mano. O meu projeto. Eu já rodei uma vez. Tá, eu vou rodar aqui de novo. Tá, então só procede. Então eu fiz um check-out aqui de três. Três versões do Dynas. Tá, então o que eu vou fazer agora é essa pinta. Tá, então MVM sonar das pontas sonar. Tá, em projeto grande, isso aqui demora, às vezes estoura a memória, porque eu acho que ele faz muita... Monta muito estatística, né, a gente fica colocando muita coisa na memória. Tá, bom, ele vai carregar ali os... Vai começar a escanear, tudo, calcular a coisa e vai jogar o profissional. Olha lá, o CPD, esse aqui é uma métrica, até que foi ela. Bom, já calculou. Tá, aí ele põe um link aqui. Tá, se você quer ver aqui como é que foi essa análise e tudo. Aliás, é esse aqui, ó, análise feito com sucesso. Né, então é interessante, se você coloca isso numa ferramenta de DevOps, né, Então acabou o build, ele pode mandar o email lá pro desenvolvedor. Então assim, ó, tá pronto, ó, já tá o link aqui. Acesse lá pra ver como é que tá a qualidade do código. Tá bom, ele deu um aviso aqui embaixo, né, que ele tá usando esse banco de dados que é embutido dentro da imagem. Tá, então ele fala, ó, não usa isso aqui em produção, né, usa só pra teste mesmo. Tá, mas o próprio Docker, essa imagem do Docker, ela permite você exportar isso aí. Tá, então, se você joga lá as computações pra fora, usa um banco de dados, beleza. Aí você pode subir e usar o Docker à vontade. Tá, então, aqui, ó, ele estima dois dias. Aí aqui, ó, o que ele tá... Tá, então, tudo assim, ele sempre vai te mostrar alguma coisa, ele vai mostrar uma orientação, né, que você pode fazer. Tá, ele só não tem nada em português, né, isso tudo vai ser sempre... E você tem um... Aqui, como eu não instalei o plugin, ele não mostra quem fez, né, ele pode colocar, assim, pega lá, o DCN, a logite, né, que foi a pessoa que fez. Você pode até ligar com a pessoa. Tá, e ele estima aqui o tempo do esforço, né, qual o tempo que feria pra arrumar esse problema aqui. Deixa eu ver aqui mais interessante. Bom, não tem nem um código duplicado, isso é bom. O tamanho do projeto, até que é pequeno. Eita. Bom, acho que do projeto é isso mesmo. Então, deixa eu mostrar pra vocês os perfis. Tá, ó, então aqui, ó, esses são os perfis que eu comentei com vocês. Tá, então você tem aqui, ó, esse aqui, o Sonaro aí. Então, quando você faz um projeto, você pode escolher qual que vai ser o perfil que ele vai usar pra fazer análise. Né, aí você pode pegar um desse aqui, o Sonaro tem 60, do FindBuds, se você não tem esse exemplo, do FindBuds que tem um monte. Acho que tem que instalar o produto. Então, e aí você pode pegar desse monte aí e colocar só as que interesse. E aí você deixa a largura como padrão. Oi? Pega a chave, você pega a chave. Pode beber aqui. Gente, acho que era isso. Sim. Tem alguém que for alguma dúvida? Pergunta só. Tem só um gráfico no início, tem só um gráfico que eu tenho um monte de métodos. Não tiveram pra pegar assim, né? Não, tem, tem bastante métodos. É que essa versão mais simples, ela tem poucas vezes. Tá, você tem... Tem alguns plugins que você consegue instalar que ela mostra... Ela mostra o DashBird, assim, com um resumo bem interessante, assim. Quantos bugs tinham, quantos bugs tem agora. A gente dá uma... Até mostra uma reta, né? Então, você vê se cresceu, você faz um ferro. Então, ficou pior o código, né? Se você não está pegado, está melhorando. Ele mostra o trecho do código ou se você mostra a classe que está sendo um bug, por exemplo? Normalmente, ele mostra, assim, ele vai te mostrar o trecho que está aquele problema. Mas você pode ir lá e... Aí ele mostra a classe inteira. Pelo profissional, né? Pelo profissional mesmo. Tá, e tem aquela opção lá que ele mostra pelo gráfico, aí você vê as classes mais complexas. Só pra qualidade, o Cold Melons é, tipo, o tempo estimado de conversão pra uma nova história que você tem, ou o que? Aí você mostrou ali de uma métrica que era Cold Melons. Ah, isso aí é o cheiro, né? É que é um cheiro que pode ter alguma coisa errada, mas não é necessariamente um... vai dar um erro exatamente ali, né? É um morning. É um morning, tipo, talvez, não sei se... Mas você tem mais tempo... Pode... é um caso que pode... tem grande chance de acontecer algum bug. Ah, não. É, por isso que é uma... Parece, tá quase que você é um blanco, mas... Exatamente. Mas não é uma coisa que o funcionário, ele consegue detectar, por exemplo, que vai dar um point reset. Consegue. Você pode, por exemplo, você passar um nu, assim, pra um método, isso pode envasar um point. Então, a gente sempre tem que evitar de passar nu pra um método, justamente pra não ficar tratando lá, né? If, long, u, depois... Ficado em teste unitário só pra isso. É, retornar nu também, pra uma boa prática. É, abre isso aí, ele... Essas coisas, ele mostra como funciona. Mas também você pode tirar, se for lá. Ficado por isso aí. É, tá. Mas eu acho que era legal, talvez só cair no detalhe ali, talvez, pra ele ver a questão do trecho do código, ele mostrando aí, pra expandir e tal, acho que é certinho. Então, aí... Ah, parece aquela classe mais programática. Beleza? Ó, aqui é a classe inteira, e aí... Ó, e aqui do lado, ele mostra que nem que corretor. Fica dedurando. E aí, ele vai lá, mano. Ah, mas você clica aqui, você vê o que é. Tem até opção que você pode falar que isso aqui não é um burro, é o falso positivo, né? Não, isso aqui não é um burro. Aí ele grava aí e não vai tirar a mão antes. Você deve usar bastante o somar e conta pra gente uma história, pra molecada aqui, de uma situação que o somar te salvou até. Não, acho que uma situação que salvou foi de dois projetos que sempre foi falta de braço, né? Então, a gerência decidiu fazer fora, né? Então, começaram a fazer fora, passaram os requisitos, o pessoal fez e já ia colocar assim. E aí, eu falei, não, calma, 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 vamos olhar o que eles fizeram, né? Porque é muito bom isso, né? Um monte de pescoço. E aí, isso foi bom, porque aí a gerente, lá, que não era nem muito técnica, ela gostou, porque ela... Era uma ferramenta que ela podia pegar e repassar e cobrar, ó. Eu odeio isso aqui, ó. Tá legal, ó. Já tá até falando que você precisa arrumar, ó, arruma aqui, arruma. Eles já tinham fábrica. Mas, ó, não vou subir, se não, não vai subir. É, teve uma outra discussão, ó. Mas aí, dá uma parte de... Eu falei, você já tem um comentário desse... Esse é um... Ah, mas essa hora que ele... Chega ali, a pergunta, uma segunda hora, assim... É, como que é isso? Fazer isso? Ah, é, é só uma uma educação, né? Ah, acho que bom, por exemplo, já ficamos reforcas, ou... Não, não se lembra, não se lembra, não se lembra. Eu imagino que é um número certo. Isso também é uma coisa nova. Talvez até... A primeira coisa que eu digo é que é importante no sonarismo é que você fazer esse filtro. Se você tiver esse nome, tem lá 200 ou 10, 10, 10, 20, você roda mais. Se você achar, você roda. E também cada regra, isso eu não falei importante mal, cada regra você classifica também. Ela tem um bug, uma que é uma diversidade média e uma que é uma melhoria. Então, de repente, você fala assim, ah, isso aqui, ah, isso aqui, você fala que é bolsa, não é a parte, não é uma melhoria. Então, se você tiver um jogador, você tiver tranquilidade, faz, aí não precisa fazer, você precisa zerar os bugs. Então, zero bug, beleza. Ah, deu tempo aqui, o negócio está em aceite ainda. Ah, pega aquela... Tem lá pela meia dúzia que é mediana, limpa lá, zero, tudo ali. Então, é um jeito também legal de ser. Mas, normalmente, o que ele coloca um bug é dois vezes, aí é feio. Então, eu tenho uma dúvida, pensando em ser vivida na inscrição, sério, em que momento que você usa o funcionário? É assim, só no momento da entrega que a gente vai ver se pode realmente estar legal ou não, se isso é realmente, ou se essa classe que você tem maturada ainda dá tempo para alimentar, e como você vê que isso daí se integra com as outras soluções, por exemplo, limitária, o teste de cobertura de... o teste de cobertura, né, esse tipo de coisa? Então, aí eu vejo que, assim, o... Lá, como ele falou, que vai um monte da equipe. Tem... Essa equipe, ela... 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 Ela trabalha com sprint, ela pode ser em final de sprint. Agora, tem... Ela trabalha com a equipe que ela queria que... É... Tinha um gentes lá funcionando, que chegava no final do dia, fazer um deploy lá no...